Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área. Olha o que o craque Neto falou após o Corinthians ganhar do Vitória. O Vitória está mais perto do rebaixamento que do Corinthians. Nada um dia após o outro. O Corinthians levou pau do Cruzeiro. Cruzeiro 3 a 0. E o Vitória ganhou do time do Criciúma por 2 a 1. Então, o Vitória está com 15 pontos e o Corinthians com 12. E aí, quem está mais perto? Corinthians ou Vitória? Para mim, cara, temos que ter humildade. Vitória e Corinthians estão em uma situação difícil. Então, temos que ter humildade. Veja aí um trecho. O Vitória tomou 3 gols do Corinthians. Minha avó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Quem mais está próximo do rebaixamento para mim é o Vitória, não é o Corinthians. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não, o que eu estou vendo, não. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não. Ai, pai, para. Está acontecendo as coisas mesmo. Então, eu acho assim, cara. O Vitória tem chance de permanecer na Série A. O Corinthians estou bem. Mas na Arena Corinthians, o Vitória jogou melhor que o Corinthians. O Vitória jogou melhor. merecia pelo menos um empate. O primeiro gol foi um azar do Vitória. E o segundo e o terceiro foi também uma falha do goleiro. Então, para mim, dois gols, Vitória entregou para o Corinthians. Mas, viagens passadas. Agora é pensar em ganhar do Botafogo. Depois, ganhar. Tentar ganhar do Fortaleza, Grêmio. E na última rodada do primeiro turno, o Framengo. Tentar ganhar, quem sabe, do Framengo. Galera, deixa o like. Se inscreva aqui, Vitória. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Fica na parte.